Olá, boa noite. O agressor da mais nova pesquisa de intenção de voto na eleição presidencial. Veja também agora no Jornal Nacional. A data folha acaba de divulgar a mais nova pesquisa de intenção de voto para presidente. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo. Segundo o data folha, Jair Bolsonaro, do PSL, manteve o crescimento e atingiu 35%. Fernando Haddad, do PT, ficou estável. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, considerando a margem de erro de dois pontos, para mais ou para menos. Herme Boulos, do PSOL, Vera Lúcia, do PSTU, José Maria Eymael, do Democracia Cristã e João Goulart Filho, do PPL, não pontuaram. O data folha também fez a pesquisa com os votos válidos. É o levantamento que não leva em conta os votos brancos e nulos e o percentual de eleitores indecisos. O data folha também pesquisou possíveis cenários de segundo turno. Vamos aos resultados. A data folha entrevistou 10.930 eleitores em 389 municípios ontem e hoje. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, passou o dia no Rio de Janeiro. Geraldo Alckmin, do PSTB, também. Fernando Haddad, do PT, Marina Silva, da Rede e Ciro Gomes, do PDT, não tiveram agenda de campanha hoje, porque estão se preparando para o debate de logo mais nos estúdios Globo. Os três usaram as redes sociais para mandar mensagens para os eleitores. A seguir, a Justiça aceita a denúncia do ministro que se classificou para as semifinais da Taça Libertadores.